Olá meu povo, aqui é o Pósio Prontinho, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre E hoje pessoal, o vídeo é sobre o enxerto aí na graviola Nós estamos com uma muda aqui, nós vamos fazer esse enxerto aí Vamos enxertar aqui uma galha que já produz, essa muda aqui que não produz Se você gostou aí do vídeo aí, deixa de enrolação, acompanha o vídeo até o final e vem comigo Voltando aqui gente, como vocês estão vendo aqui gente, eu estou com Uma galha aqui, que já produz, vai ter que tirar as folhas, vamos tirar as folhas dela todinha, todinha Aqui vai ser o local onde nós vamos ir fazer o porta enxerto, como vocês estão vendo aqui Aqui é o cavalo, nós vamos fazer um corte, uma venda, como eu ensinei a vocês aqui E vamos enxertar esse galho, então pera aí, só um momentinho E já já volto logo Como vocês estão vendo aqui gente, já está o enxertado aqui, nós enxertamos, fizemos a venda Vou tirar aqui para vocês verem Como vocês estão vendo aí Vou isolar agora com a fita aqui E já já chego para mostrar a vocês como vocês devem fazer Lembrando que tem que estar esterilizado com álcool, com fogo Vou fazer aqui o último passo e chego para mostrar a vocês, só um momento Voltando aqui gente, para dar aí final, continuidade aí do vídeo aí A parte final, como vocês estão vendo, o enxerto já está todo pronto Nós injetamos aqui, tudo isolado, as gemas todas protegidas Durante o sol e a chuva, não pode molhar E está aí o resultado final Espero que vocês tenham gostado gente Se vocês gostou, dá um joinha aí para compartilhar aí Inscreve-se no canal Fiquem com Deus E tchau, tchau